Fomos até a casa do doutor Wesley Murakami. A intenção? Ouvir a versão do médico sobre as denúncias contra ele. Oi, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Wesley. Quem gostaria, por favor? É o Marcelo. Johnny? Eu sou da Record. É, mas o doutor Wesley não se encontra. Ele não está? Não. Ele está em Goiânia? Não sei dizer. Doutor Murakami foi solto na semana passada depois de ficar 30 dias preso. O médico é acusado de deformar rostos de pacientes em procedimentos estéticos. Esta mulher ainda sofre as consequências dos erros que foram cometidos por Wesley Murakami. Esta foto mostra como ela era antes de procurar a clínica. Veja agora como ficou o rosto da paciente após o procedimento feito pelo médico. Até hoje, ela guarda marcas físicas e psicológicas. A mulher tem até vergonha de mostrar o rosto. Mudou tudo na minha vida, porque as pessoas às vezes olham para o meu rosto e perguntam o que eu fiz. E sempre criticando. Eu já briguei com o meu namorado e ele já jogou na minha cara. Então foi muito transtorno para mim. É um sofrimento até hoje? Até hoje eu sofro com isso. Porque eu olho no espelho e não vejo aquela beleza que eu tinha, a beleza natural. Não foi uma coisa que eu fui atrás, foi uma coisa que ele me convenceu a fazer. A clínica do doutor Wesley Murakami fica neste prédio luxuoso, aqui do setor oeste, em Goiânia. E é para lá que nós vamos agora, saber se tem atendimento. A gente só quer saber se tem alguém lá nessa sala para que possa atender a gente. A sala está fechada. A sala está fechada. Não tem nenhum funcionário, ninguém tem que trabalhar. Além de Goiânia, Murakami também atendia em Brasília. E foi justamente a polícia do Distrito Federal quem fez o pedido de prisão temporária em dezembro do ano passado. Nós entramos em contato com a Polícia Civil de Goiás, que informou que o fato dele ter sido preso ou solto não influencia em nada. Que as investigações continuam. Ou seja, o médico pode voltar para a cadeia a qualquer momento. Murakami é investigado por lesão corporal gravíssima, associação criminosa e aplicação de produto de origem ignorada ou adulterada. Quem já passou pelas mãos do médico, agora luta por justiça. O Brasil é assim, né? As pessoas vão lá, fazem o que querem, matam e depois são soltas. Então eu estou querendo justiça. Eu estou aqui para pedir justiça. Para que ele possa ser preso, para que ele possa pagar o que ele fez. E comigo, com outras meninas, que tinha meninas bem mais jovens que eu, que ele fez, que ele estragou a vida, que ele deixou a pessoa com depressão. A menina quase suicidou. Então, tipo assim, nós queremos justiça mesmo. Obrigado. Obrigado.